Agora vamos ao São dos Dios e as santas aferas, para a missão da casa de Deus. Faça esse trabalho com alegria, viu? Esse trabalho com alegria. O poder maravilhoso vai ser aqui em Canto Índio. O poder da gente contribui com o São dos Dios e as santas aferas. Glória a Deus! 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 O que Deus fez foi meu viver Pela cana e maravilha Ele realizou Pela Sua graça, Teu poder e Teu amor Eu fico firme, firme Fique nas promessas, eu vou Fique, não vou vacilar Eu estou firme, firme Fique nas promessas, eu não vou Vacilar, vou me esperar Oh, oh... Oh... O Senhor me guardou, não deixou eu cair Ele fechou a boca do leão, o inimigo quando ela caiu Como o seu sangue nos compriu Eu estou firme, firme, firme das promessas Eu estou firme, não vou vacilar Eu estou firme, firme, firme das promessas Eu não vou vacilar O poder esperá O poder esperá O poder esperá O poder esperá Amém. 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 Amém.